Ei, você amigo e amiga, você que está nos assistindo nesse momento, eu peço carecidamente a sua atenção. Você que tem roupa infantil, alimento, fralda, tudo, enfim, que você possa ajudar um idoso, uma criança, uma família carente, liga para a Tia Suza no 992-62110, eu estarei indo até você buscar e acompanhe aí o meu trabalho. Você que não conhece, acompanhe, você vai estar vendo o meu trabalho social com a Tia Suza.